Você que faz parte do programa Bolsa Família, preste bastante atenção. O governo aprovou agora quase um bilhão de reais. É um grande investimento para um público, em que a gente até estava acompanhando onde esses terão direito a receber uma ajuda, né? E aí o governo federal escancarou, fez uma grande propaganda, uma grande publicidade. Vou mostrar para você o que aconteceu nessa segunda-feira, dia 11. Agora eu quero perguntar, quando é que o presidente Lula vai ajudar aquelas famílias? Por exemplo, tem muita gente que entrou na regra de proteção e não deveria entrar na regra de proteção. Tem gente que está recebendo a metade e já foi no CRAS, refez a atualização e até agora não saiu nenhum resultado. E o pior, tem gente que entrou na regra de proteção em um mês e no outro mês a Dataprev fez uma análise e viu que houve alteração com um real a mais nessa alteração, estão sendo cortadas. Muita gente está sendo injustiçada dentro do Bolsa Família. Outra coisa, está-se de gente bloqueada ou suspensa. Teve gente que voltou a receber nesse mês de dezembro? Teve. Porém, ainda continua muitas pessoas, muitos beneficiários sem receber, continuam bloqueados. E a gente tem que cobrar o governo Lula para que acelere, faça o mutirão e nesse mutirão possa ajudar essas famílias a resolver seus problemas. Problemas como bloqueios, suspensões, problemas de regra de proteção, onde tem muita gente que não deveria estar recebendo só a metade, deveria estar recebendo o valor integral, mas é muito lento. O processo da Dataprev é lento demais. O governo tem que acelerar isso aí. Deixa eu perguntar uma coisa aqui. Você conhece alguém que foi bloqueado nesses últimos meses, que ainda continua bloqueado? Você está nessa situação? Outra coisa, você conhece alguém que entrou na regra de proteção, está recebendo só a metade e que ainda não voltou, refez a atualização e nada? Comenta aqui. Mais uma situação. Vale-gás, o governo tem que acelerar essa situação. Só para você entender, em janeiro, próximo mês, não haverá o Vale-gás. Vale-gás voltará no mês de fevereiro e o governo quer pagar só a metade. Eu já fiz uma campanha, estamos cobrando diariamente para que o governo não mexa no Vale-gás. Preste atenção. Temos campanhas para cobrar o presidente Lula. Quem não lembra, o presidente Lula prometeu pagar o Bolsa Internet. Esse Bolsa Internet é uma ajuda. Por exemplo, se você paga hoje R$ 100,00 de internet por mês, o presidente Lula prometeu ajudar essas famílias. Ou seja, com o Bolsa Internet você teria um desconto parecido com a isenção da energia social. Tem isenção e tem desconto. Energia social hoje tem gente que tem 100% de isenção ou até 65% de desconto. Na Bolsa Internet, se for aprovado no próximo ano, também vai ser nesse modelo. Então, se você paga R$ 100,00 de internet com o Bolsa Internet, do pessoal do Bolsa Família, do Cade Único, aí terá um desconto de até 65%. Então, se você paga R$ 100,00 de internet, pagaria apenas R$ 35,00 e R$ 65,00 sobraria para você comprar alimentos, mistura. Enfim, ajudaria. O presidente Lula prometeu. Já estamos praticamente há um ano do governo Lula e não saiu do papel. Por isso que a gente está cobrando. Hashtag Bolsa Internet já. Outra coisa, temos que cobrar o presidente Lula para ele renovar a medida provisória do Vale Gás. O Vale Gás está pagando hoje 100%, que é R$ 104,00. Aliás, estava pagando R$ 112,00, baixou para R$ 106,00 e continuou baixando agora R$ 104,00. Em janeiro, no próximo mês, não tem Vale Gás. O Vale Gás só volta em fevereiro e o governo só vai querer pagar metade. A metade de R$ 104,00 dá R$ 52,00. Eu pergunto a você, você concorda com isso? Temos que fazer com que o presidente renove essa medida provisória e continue pagando o valor em dobro. E mais, temos que cobrar o governo a aprovar mais famílias no Vale Gás. Tem muita gente que cumpre as regras. Quais são as regras? Tem que estar no Cade Único, tem que receber menos de meio salário mínimo de renda per capita, mulheres vítimas de violência doméstica, famílias consideradas grandes com 4, 5 ou mais membros, família que tem algum membro que receba o BPC. Tudo isso dá direito ao Vale Gás. E no entanto, o projeto era colocar mês sim, mês não, novas famílias. E é muito pouco. Tem muita gente que ainda está fora do Vale Gás. Comenta aqui. Você já recebeu o Vale Gás ao longo desses meses? Quem já recebeu o Vale Gás? Sim ou não? Só para você ter ideia, a gente tem que cobrar isso, tá gente? Tem que cobrar, tá? Então são as nossas campanhas. Hashtag Bolsa Internet já. Hashtag não mexa no Vale Gás. Hashtag não mexa no Vale Gás. Outra coisa. Aumento. Próximo ano o salário mínimo vai aumentar aproximadamente R$100. R$1.320 poderá chegar a R$1.420, R$1.421. Eu já vi até rumores que esse valor pode chegar a R$1.492. É mais difícil. Mas acredito que o aumento vai estar aí na casa dos R$100. Só que, quando o salário mínimo sobe, tudo acompanha. Aumenta petróleo, gasolina, gás de cozinha, produtos de cesta básica. E o governo não quer dar aumento no Bolsa Família. Esse aumento que eles querem aprovar é 4%. Só daqui a dois anos. Em 2025, somos contra. Eu não sou deputado, não sou senador, mas estou aqui. E contando com seu apoio para a gente fazer essa hashtag subir. Temos que cobrar. Hashtag aumento no Bolsa Família já. Hashtag aumento no Bolsa Família já. Hashtag quero aumento no Bolsa Família já. Hashtag quero aumento no Bolsa Família. Posso contar com você? Posso contar? Então pronto. O presidente Lula falou nessa segunda-feira, dia 11 de dezembro, aproximadamente R$982 milhões, que será investido. Cerca de quase R$1 bilhão. R$1 bilhão de reais para esse público. Que público é esse, Alex? Veja aí que o presidente Lula deixou bem claro que é cobrar. Tem que cobrar. A gente tem que fazer isso, gente. Assim como muitos cobraram e agora vão conseguir, temos que cobrar também que isso aconteça. Então, olha no teu celular, veja aí no seu notebook o que disse aí o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Acompanhe sobre quase R$1 bilhão será investido para ajudar essas famílias, pessoas, muita gente em todo o Brasil. Acompanhe. Se vocês não acharem que está sendo resolvido, você tem que cobrar. Você tem que cobrar. O nosso ministro disse 11 ministros. 11 ministros estão envolvidos com essa política aqui. O Silvio é o coordenador. Lá na base tem muita gente aqui cuidando. Vocês não podem deixar que o que nós fizemos aqui hoje não seja cumprido. Primeiro, o Silvio, esse R$1 bilhão que nós anunciamos tem que aparecer. Tem que aparecer, porque às vezes... Às vezes a gente anuncia R$1 bilhão e esse R$1 bilhão demora para aparecer. Às vezes a gente insume o compromisso e às vezes a gente não consegue cumpri-lo. E é importante vocês saberem, cobrem, cobrem. Cobrem o Silvio todo dia. Manda o Padre Júlio cobrar. Manda os Conselhos cobrar. Porque se não cobrar, as coisas podem não acontecer. Então, eu queria dizer para vocês que o dia de hoje, para mim, é muito feliz. É muito feliz porque nós estamos tratando das pessoas mais vulneráveis nesse país. E eu espero que nesse meu governo eu tenha mais três anos de mandato. Nesses três anos, a gente possa consolidar a elaboração das políticas públicas que possa construir a casa. Júlio, eu vou lhe dizer uma coisa. Casa, nós temos projeto. Casa, nós temos dinheiro. E casa, nós poderemos tranquilamente fazer a casa. E você ouviu, o presidente Lula deixou bem claro, né? Quase um bilhão de reais que foi aprovado e aí vai ajudar essa população. E deixou bem claro, tem que cobrar, gente. Temos que cobrar, tá? Agora, deixa eu mostrar aqui o que o governo está preparando aí para essas famílias, né, gente? Muita gente vai ser beneficiada, tá? Então, dá uma olhadinha no teu celular, no teu notebook, preste atenção para você entender. Se esses merecem, merecem. Agora, a gente que está lutando pelo Bolsa Família, por exemplo, para mais famílias, também deve corrigir. Ou seja, deve ter direito a isso aí, tá? Preste atenção, olha. População em situação de rua ganha política pública para garantia dos direitos civis. Isso trata de proteção social. Governo federal lança plano Ruas Visíveis com investimento de quase um bilhão de reais e participação de 11 ministérios. O Ministério do Desenvolvimento Social, né, que é do Bolsa Família, vai atuar junto ao Ministério dos Direitos Humanos para assegurar direitos como abrigo, alimentação e acesso a documentos pessoais. Eles conseguiram e merecem. E você que está no Bolsa Família, será que também não merece ter aí uma visão, uma ajuda por parte do governo federal em mais benefícios, em desbloqueio, em vale-gás, em retroativo? Merece ou não merece? Então, bora lá. As autoridades, o que foi que aconteceu? Dá uma olhadinha aí no teu celular, no teu notebook, ó. Plano Nacional Ruas Visíveis, cerca de um bilhão de reais será investido. Aí o público que estava presente, né, esse evento aconteceu nessa segunda-feira, dia 11 de dezembro. Aí a presença do ministro Hélio Dias, também o ministro dos Direitos Humanos. Lá atrás o ministro do STF, o Alexandre de Moraes, o vice-presidente Geraldo Alckmin, né. Você está vendo que teve várias autoridades. Aí o momento onde houve a assinatura, tá, o ministro do Bolsa Família. Aí a equipe maior, tá, tirando aí fotos. Tá vendo aí, ó, as autoridades. Isso aconteceu nessa segunda-feira, dia 11 de dezembro. Então, esse público conseguiu cerca de um bilhão de reais. Aí o padre Lancelotti, também um dos que lutaram muito aí para conseguir esse projeto. O momento do presidente Lula, com a primeira-dama Janja, abraçando o padre Lancelotti, né. Aí o ministro dos Direitos Humanos, aí o documento que foi sancionado, né, assinado, várias assinaturas. Aí, ó, quase um bilhão de reais vai ser investido, tá. Aí o momento que o presidente Lula estava sancionando, né, assinando, enfim. Então, para você ter ideia, esse público aí, né, atenção, hein, esse público que você acabou de ver, é o público que vai ter direito a receber, né, aproximadamente um bilhão de reais, um valor que vai ser investido ao longo, e em 2024 a gente vai acompanhar isso de perto. Agora, você que faz parte do Bolsa Família, que entrou na regra de proteção, você que está bloqueado, está suspenso, você que foi cortado há um bom tempo, já fez atualização, é justo tanta demora para se resolver isso? Olha o que a gente está lutando, mutirão, gente, para que o governo possa colocar aí um mutirão, né, e acelerar esse processo, ou seja, fazer com que as pessoas que estão bloqueadas, pessoas que entraram na regra de proteção, pessoas que estão esperando o vale-gás, enfim, acelerar esse processo, vocês estão entendendo? Então, isso a gente tem que cobrar, não podemos ficar assim, ó, de braços, né, desse jeito, braços, né, sem querer fazer, a gente tem que agir, tem que cobrar, por isso que essas são as nossas campanhas, tá certo? Os pagamentos estão rolando, né, pagamentos esses no mês de dezembro, vi muita gente comemorando que está entrando aí pela primeira vez, vi outros comemorando que foram desbloqueados, outros que entraram na regra de proteção, não estão nada satisfeito, outros que passaram a receber o vale-gás de 104 reais, enfim, isso é muito bom, fico feliz com essas famílias, tá? Ó, pagamentos que começaram no sábado, dia 9, teve gente que esperou a segunda, dia 11, enfim, pagamento segue nis 2, dia 12, de dezembro, nis 3, dia 13, quarta-feira, nis 4, dia 14, nis 4, quinta-feira, nis 5, dia 15, sexta-feira, nis 6, antecipação do nis 6, da segunda, dia 18, para o sábado, dia 16, nis 7, 19, nis 8, dia 20, nis 9, 21, e encerra com o nis 0, dia 22, de dezembro. Olha, deixa eu passar a informação onde está acontecendo antecipação, tá? O governo federal está antecipando os pagamentos para vários municípios em todo o Brasil. Deixa eu lembrar aqui, primeira situação é a antecipação que eu já tinha falado no vídeo anterior sobre, para quem mora aí em Maceió. Atenção, hein? Dá uma olhadinha no teu notebook, no teu celular, o governo já confirmou, tá? Pagamento antecipado, então tem muita gente aí que precisa ficar atenta a essa informação, informação super importante. Bora lá, dá uma olhadinha? Olha no teu celular, no teu notebook, são vários municípios, tá? Começando aí, se você mora em um desses municípios, então é grana para você, ó. Benefícios, ou melhor, beneficiários do Bolsa Família em Maceió, terão pagamento unificado nessa terça-feira. Então, durante toda essa terça-feira, quarta-feira, dia 13, segue. Capital Alagoana, teve a situação de emergência reconhecida devido ao risco do colapso do solo, mais de 109 mil famílias serão atendidas sem precisarem esperar pelo calendário escalonado. Ou seja, quem tem NIS 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 até NIS 0 já está recebendo. Então, olha, pagamento unificado do programa Bolsa Família que atinge aqui em dezembro, 968,9 mil famílias e aí, na segunda-feira, né? Nessa segunda-feira, dia 11, os pagamentos já foram confirmados, antecipação para 150 municípios, no Amazonas, Amapá e Paraná e agora em Maceió, tá, gente? Lembrar que os municípios, atenção, atenção, os municípios, além de Maceió, tá, o governo federal confirmou antecipação para esses municípios aqui, ó. Se você, ó, pagamento unificado do Bolsa Família contempla Amazonas, Amapá e Paraná, tá? Então, esses aqui são os municípios que você, se você mora em desses municípios, os pagamentos estão antecipados, ó, Amazonas, Amapá e Paraná. Esses são os municípios. Eu vou adiantando aqui, se você mora em algum desses municípios, o pagamento já caiu na conta. Então, quem tem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, já pode pegar o dinheiro, o dinheiro já caiu na conta, tá? Mora em um desses municípios, então, são municípios que decretaram estádio de calamidade pública. Eu tô adiantando, mas como o vídeo vai ficar gravado, aí você dá uma pausa e vai conferindo aí se você mora em um desses municípios. Pessoal, tranquilo até aí, certinho? Outra coisa, pessoal do Seguro Defeso, no mês de novembro, o governo prometeu que ia pagar e liberou agora, dezembro, R$ 2.640,00. Então, são municípios no Amapá, no Acre, no Amazonas e no Pará. Quatro municípios. Se você tem alguma informação, alguma dúvida, entre em contato pelo Zap, 61, 40, 42, 15, 52. É o Seguro Defeso, R$ 2.640,00. Inclusive, pode pagar de forma antecipada, tá, gente? O melhor, o pagamento já caiu na conta, tem muita gente que já recebeu. Começou 6, 7, 8, quarta, quinta e sexta. Tem gente que ainda não foi receber porque está voando. Informação, 61, 40, 42, 15, 52. Depois é o Zap para você ter mais informações, ok? Mais uma informação, pessoal. O governo pagou aí, liberou para mais de 400 mil famílias, mais de 400 mil famílias, o cartão Recomeçar. Então, são R$ 3.000,00. Aonde, Alex? Angra dos Reis. Angra dos Reis, tá? Então, deixa eu mostrar aqui porque tem vários sites, jornais falando sobre isso. Então, nesse site diz o seguinte, mais de 400 famílias atingidas pelas chuvas recebem cartão Recomeçar de R$ 3.000,00. O benefício foi entregue na segunda-feira, dia 11, pelo prefeito lá de Angra dos Reis, o Valadimir, em solenidade, no Palácio da Cultura. São mais de 400 mil famílias, R$ 3.000,00. Então, muito bom, muito bacana. É o cartão Recomeçar. Ok, pessoal? Tranquilo? Muito bem. Outra coisa, o pagamento do abono natalino, muitos chamam de 10 terceiro, lá na Paraíba, já iniciou, né? São R$ 64,00, são quase 700 mil famílias que estão recebendo. Quem recebe a Bolsa Família tem direito a mais R$ 64,00 no abono natalino. Quem mora em Pernambuco, esse pagamento começa em fevereiro, março, abril, R$ 150,00. Inclusive, Pernambuco foi aprovado para as mães solo, né? Mães chefe, mães solteiras, mais R$ 300,00. Se você é mãe, tem criança de até 6 anos de idade, esse pagamento deve ser começado ou em janeiro ou em fevereiro, tá? A Assembleia, ó, já aprovou. Então, quem mora em Pernambuco, mais de um milhão de pessoas lá recebe a Bolsa Família. Quem tiver filho de até 6 anos, terá direito a mais R$ 300,00, ok? Palavra de hoje, bora dar uma olhadinha aqui no livro de Mateus. Mateus capítulo 28, como você está vendo aí, Mateus capítulo 28, a partir do verso 18, que diz E chegando-se Jesus, Jesus falou-lhes, dizendo É-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus tem todo o poder. Portanto, inde, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Olha, Jesus recebeu todo o poder do céu e na terra. Ele mesmo diz, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Gente, Jesus Cristo, quem crê em Jesus como seu Salvador, sabe que a sua volta está perto, a sua volta está próxima, tá? Muito próxima à volta do Senhor Jesus. Por isso que Ele está falando com você. Ele está dizendo para você nesse momento, esteja na presença do Senhor. Esteja no caminho do Senhor. Se aproxime do Senhor, ore mais, apresente mais sua família, peça perdão dos seus pecados. Se arrependa das coisas erradas que você já fez. Roubo, furto, prostituição, mentiras, falsos testemunhos. Gente, são tantos pecados. Se afaste desse pecado. Deus está falando comigo e com você nesse momento. Esteja na presença do Senhor. O Senhor, Ele sonda o coração. Quando a gente se arrepende dos pecados, Ele sonda o coração e quando vê que houve arrependimento, Ele junta tudo que você fez de errado, junta tudo e joga no lago do esquecimento. Ele perdoa você. Mas para isso, tem que ter arrependimento. Fale com o Senhor, ore ao Senhor. Senhor, me arrependo dos meus pensamentos, das minhas atitudes, das coisas erradas que eu já fiz. Me dá mais uma chance, mais uma oportunidade. E Deus vai sondar seu coração em nome de Jesus Cristo. Quando se faz isso, uma nova criatura, a pessoa se torna. O Espírito Santo entra em você e começa a trabalhar, a limpar. Trabalhando de dentro para fora. Você começa a ver as pessoas com amor, com almas que precisam ser salvas. Pense nisso. O Senhor quer usar você de um jeito especial, de uma forma especial, maravilhosa. Mas para isso, é necessário você estar no caminho certo. Entrar na presença do Senhor. Tá? Por isso que eu sempre faço questão de dizer aqui, eu e minha casa já servimos ao Senhor. E você? Pode dizer isso? Eu e minha casa já servemos ao Senhor. Eu e minha casa já servemos ao Senhor. Devemos procurar o Senhor para que a gente possa, né, conquistar não. Para a gente possa chegar a ser salvo. O Senhor dá graça a todos, a misericórdia a todos. A salvação está para todos. Porém, nem todos querem. Procure estar na presença do Senhor, tá? Porque o Senhor, quando voltar, vai abrir um grande livro. Esse livro vai ter todos os nomes. Quem tiver o nome, nesse livro da vida, será salvo. Se o seu nome não tiver nesse livro da vida, infelizmente, você ficará de fora. É triste, é lamentável. Por isso, esteja na presença do Senhor. Caminhe para e passo na presença do Senhor e sempre. Esteja como em nome de Jesus Cristo. Apresente a sua vida. Apresente a vida do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus pais, dos seus sonhos, das suas dificuldades, dos problemas. Fale com Deus, como estou falando com você agora. Fale com Deus. Antes de dormir, fale com o Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Esse é o meu problema. Esse é o meu sonho. Essa é a minha dificuldade. Isso é o que eu desejo. E fale, se for para acontecer, certamente, no tempo de Deus, você vai ter a resposta, você vai ter seu galardão, a sua vitória. Tudo acontece no tempo de Deus. Lembre-se sempre que Deus está no controle de tudo. Nada acontece nesse mundo sem a permissão de Deus. Uma folha sequer cai da árvore sem a sua permissão. Deus conhece tudo, está no controle de tudo. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Nosso Pai, o nosso Todo-Poderoso, que é divino de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Afinal de contas, o meu Redentor vive. Fique com essa palavra. Diga, eu e minha casa já servimos ao Senhor. Uma vez, Josué conversando lá com vários, né? Josué 24, 15, e aí ele dizendo, eu não sei o que é que vocês querem da vida de vocês, mas digo, a partir de hoje, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Hoje eu já posso dizer isso. Eu e minha casa já servimos ao Senhor. E você, pode falar isso? Então diz aqui, eu e minha casa já servimos ao Senhor. Fica com essa palavra. Aliás, pegue esse vídeo, compartilha com pelo menos cinco pessoas que você conhece. Amigos, parentes, vizinhos, colegas da escola, da igreja, do trabalho, da faculdade, enfim. Faz isso. Participa de um grupo do WhatsApp, pegue esse vídeo, manda para esse grupo do WhatsApp. Tem gente que precisa ouvir essa palavra. Posso contar com você? Então faz isso. Aliás, não esquece, hein? Dá o joinha, dá o like, dá essa moral aqui para que o YouTube reconheça que o nosso vídeo é bom e mande para mais pessoas. Posso contar com você? Faz isso. Aqui, ó, é para você se inscrever. Você que está visitando a gente pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Está vendo aqui o nome inscrever, esse destacado vermelho? Clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações. Toda vez que tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Estou contando com você, tá? Ó, estou lá no Instagram. Blog Alex Silva, segue a gente no Instagram. Também estou na rádio, radiobrasilfm.radio12345.com. Temos que cobrar o governo. O governo temos que cobrar. Não podemos falhar. 10 terceiro do Bolsa Família, o governo deveria ter pago esse ano, mas a cobrança foi pouca, gente. Eu sempre vinha falando, bora cobrar, vamos cobrar. Alguns entraram na nossa campanha, outros não. Terminou o governo deixando para lá. Não podemos deixar com o Vale Gás. Vale Gás o governo quer baixar, não podemos deixar. Temos que lutar para que continue 100% e mais famílias. Temos que lutar aí para que as famílias que estão bloqueadas, que entraram na regra de proteção, o governo possa acelerar. Fazer um mutirão para colocar essas pessoas de volta, tá? Temos que correr atrás disso aí, ok? Posso contar com você? Então, simbora, tá? Estou no Instagram, blog Alex Silva, segue a gente. Dia de paz, a gente se encontra, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.